Música 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 Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu te aprendi. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu te aprendi, eu não sei você, direita a mão da terra rodovia e você vai ser, pode eu te saber. Eu desejo pra você agora Agora Eu tenho que ir atrás da ida Tu te dá pra me avisar Então eu vou usar Agora Agora Tô com saudade de você Pra mim Pra mim A minha vida A minha vida Sem você A cama estrada O coração de todo mundo bate Tô com saudade De ser aqui Comigo Vem em distância De você É um prazer A minha vida Sem você A cama estrada O coração de todo mundo bate Só um grande aconha Um 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 Me apaixonar Por o alimento De você mudar Pra outra pessoa Sempre